Vanessa, eu queria aproveitar as imagens que nós temos aqui ao vivo, olha só, do Ciro de Nazaré acontecendo nesse momento. Essa é a principal procissão que acontece. Nós vimos que são ao todo 14 procissões, mas você está vendo imagens ao vivo aí do Ciro de Nazaré acontecendo pelas ruas de Belém, lá no Pará. E Vanessa, um espetáculo à parte, todos os anos, é a Berlinda. Existe toda uma preparação para, de fato, descobrir como será a Berlinda a cada ano. E eu vou aproveitar aqui, eles explicaram o projeto, o autor da Berlinda desse ano explica para nós um pouco do projeto, por que ele utilizou essas flores e ele diz assim, o projeto contempla a arte floral, abordando tons de azul celeste, branco e a cor de rosa, formando nuances suaves por meio de flores como hortências azuis e brancas que adornam a coluna interna do nicho da Berlinda e seguem transbordando para a parte externa, criando um efeito de céu, em composição com flores como rosas, anastásias, orquídeas, preenchendo toda a estrutura da Berlinda para formar um jardim celestial. É o jardim de Nossa Senhora, é o jardim celestial pelas ruas de Belém, caminhando para o povo e nos levando também para essa experiência celestial. E olha só, você que está acompanhando a TV Pai Eterno, na manhã desse domingo, tenha a graça de acompanhar conosco essa belíssima procissão de fé e de devoção do povo de Deus lá em Belém do Pará. E nós aqui, como devotos do Pai, na casa do Pai Eterno, também vivendo essa experiência de fé e de devoção. Vanessa, quem está em casa, você tem alguma curiosidade sobre o Ciro de Nazaré? Se você tiver alguma curiosidade, corre lá no nosso Instagram e manda a sua mensagem para a gente. Ah, Padre, já deu isso, Vanessa, eu queria saber um pouco mais sobre o Ciro, para que a gente possa aqui ver quais são as suas curiosidades e poder falar um pouco mais sobre o Ciro, para que você possa conhecer. É a Central da Romaria, hoje, nesse domingo, 13 de outubro, direto de Belém do Pará, trazendo para você essa grande romaria, na verdade, a maior romaria mariana do mundo, Vanessa. Nossa, Padre, chega a emocionar, né? Padre, e não só a Berlinda, mas também o manto de Nossa Senhora, cada ano é preparado e algumas pessoas fazem ali a sua doação. Muitos permanecem no anonimato, mas para compor ali o manto de Nossa Senhora. Começou um trabalho com as irmãs, foi se passando esse trabalho, até que hoje alguns estilistas fazem o manto e outras pessoas, os outros artistas locais vão fazendo o bordado, colocando todas as peças, e o manto ficou lindíssimo, né, Padre? O senhor acompanhou, e é uma surpresa. Assim como a Berlinda, também o manto de Nossa Senhora para o povo. É uma surpresa. Eu dizia ontem, o manto é uma joia. É muito bonito o manto de Nossa Senhora. E olha só, ontem à noite aconteceu uma das principais procissões também. A trasladação, ou procissão da luz, é o percurso de quase 4 quilômetros que vai do Colégio Gentil até a Igreja da Sé, em Belém. É a segunda maior romaria do Ciro de Nazaré e atrai mais de 1 milhão e meio de pessoas, de acordo com as estimativas da própria Arquidiocese. E o presidente da República também esteve presente nesse momento. E é um momento de muita emoção, né, de todos os devotos e devotas de Nossa Senhora de Nazaré. Você está vendo aí imagens ao vivo, não, ao vivo não, de ontem, né? A imagens de ontem da procissão, da trasladação que aconteceu aí, a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva participando. Milhares e milhares de devotos encheram as ruas de Belém para esse momento de fé, de devoção, de fato, de louvar a Mãe de Deus, a Senhora de Nazaré. E esse ano, Vanessa, a procissão, tanto a festa de Nossa Senhora Aparecida, como lá em Nazaré, nos chama a oração, a perseverança, a sermos peregrinos da esperança e esperança e oração. Acho que são duas atitudes fundamentais que a gente precisa estar aí, de fato, buscando a cada dia. É verdade, padre. E é tão interessante porque, assim, o chamado à oração é um chamado de cada um de nós, que somos batizados, que somos cristãos e a oração é um desafio hoje no nosso tempo. Ter esse tempo especial de oração, retirar esse tempo para estar na presença do Pai, para estar conversando com Nossa Senhora e a gente sabe que a oração, como Santo Afonso dizia, padre, a oração é que nos salva, né? A oração é que nos leva ao caminho de santidade. Sem ela, nada é possível. Exatamente. E para que a gente possa alcançar a salvação, é necessário peregrinar, é necessário dar passos, né? E nesse caminhar, a gente precisa de esperança, porque senão a gente desanima. A gente sabe da nossa fragilidade, a gente sabe dos nossos pecados, das nossas mazelas, mas é preciso a cada dia rezar, ser perseverante e se encher de esperança.